Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos forrar essa partezinha aqui da sandália A decampagem dessa sandalinha Ela vai ficar nesse modelinho aqui, simples Eu coloquei a pérolazinha na cor do tecido E coloquei pérola, cor pérola Vai ficar bem simples Mas eu acho que ela ficou linda Eu vou usar dois pedacinhos de tecido Cola blástico, cor plástico Um palito, não vou usar pincel E outra também, gente Quando vocês forem usar cola E também vou usar esse verniz aqui Quando vocês forem usar cola Nunca use sem nada, sem proteção na mão Ou com pincel Porque ele pode acabar com a sua digital Né? Todos os produtos químicos acabam com o digital dos seus dedos Então Eu tiro por mim, né? Porque esse dedo meu já tem quase digital Estou falando por experiência própria Então é isso Vamos lá ao trabalho É tecido, isso aqui é tecido Aqui eu já lixei E já passei o álcool Vou usar essa cola aqui Eu só colo aqui Ela cola bem Sempre tampe Não deixe estampado Porque pode ressecar E faça assim, ó Pode usar bem nas pontinhas, né? Pra colar aqui nas beiradinhas Esse melar lateral Depois você limpa Depois passa uma lixinha e sai Depois eu mostro pra vocês Colando A sandália toda Se você faz bem Isso aqui, ó Que é pra colar bastante Uma pontinha aqui Aqui embaixo a mesma coisa E aí E aí Ela vai secando aos poucos Antes de assistir esse vídeo completo Gente, deixa seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra novas notificações De outros vídeos E pra ajudar o canal também Pronto aqui Vou colar aqui Vou colar aqui A parte de baixo E aí E aí Eu coloquei uma 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 Estragem aqui Ao lado Aí eu tive que tirar É bom usar uma Tesourinha de ponta Uma tesourinha fininha Pra poder cortar E aí Vou colar aqui Vamos lá. Olha, se eu vou aqui na pontinha, antes de colar eu faço logo isso aqui, porque como é tecido, né, aí eu já vou cortando logo, antes de colar. Isso aqui é bom pra que eu tenha alergia a sandália. E pelo menos isso aqui evita de rachadura no pé. Eu puxando um pouquinho pra não colar aqui embaixo, não vai ficar ruim. E aqui eu não vou passar lixa, não. Aqui eu vou colocar um pedacinho de estrais, porque eu tive que tirar o daqui. E aqui eu vou colocar um pedacinho de estrais. Aqui eu já fiz, ó. Já pulei os dois lados. Vou pegar outra tesoura que é mais amoladinha. Agora o verniz eu vou passar com o dedo, porque... Eu não sei onde é que tá a minha... meu pincel. Aí eu vou usar isso aqui, que isso aqui já tá... Eu passei baixo de verniz. Vou passar aqui na parte baixa agora, o calcanhar. A minha filha mesmo tem alergia a sandália. Qualquer sandália havaiana, ela tem alergia. O pé dela fica tudo rachado. O meu também fica, mas eu uso. O que eu tô fazendo isso aqui, gente, não faça não. Use pincel. Porque o pincel evita que você... Meles, melhe os dedos. E agora... Eu vou pegar um pedacinho de gás. Fale com o meu dedo. Aí fica com a mão grosseira. Pronto, aqui eu já terminei. Vou esperar secar um pouquinho. Pra decorar ela. Eu fiz essa aqui ainda da molhada, ó. Aí eu espero um minutinho pra... Decorar. Eu vou usar essa... Esse pingentezinho aqui. Eu vou usar a pérola número 8. É pra fazer... O modelinho dela. Ela ainda dá uma olhadinha, mas eu vou... Costurar assim mesmo. Eu vou usar esse nalho 035. Tesoura. Alicate. E agulha. Eu não sei onde é que tá minhas agulhas, gente. Porque... Eu guardei um monte de coisas minhas. Porque o rio aqui tava muito cheio. E eu fiquei com medo. Aqui choveu a semana toda. O rio tava muito cheio. O porco não entrou água na minha casa. Aí eu tive que guardar um monte de coisa. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso, ó. Não deixa que a linha bata embaixo. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Bem no meio. Vou puxar. Vou entrar aqui, ó. Nessa pérola aqui no meio. Vou entrar aqui. Por dentro. E na pérola 12. Essa zoadinha é da minha máquina. Que ela tá lavando roupa. Pronto, meus amores. Eu já preguei essa pérola aqui, né? Como vocês viram no início. Eu preguei essa parte aqui com 5 carreiras de cabecinha de Mickey. Aqui, eu dei um nozinho na linha. Entrei aqui. E na pérola número 8. Vou pegar agora mais 3 pérola número 8. Eu entro na pérola número 8. Essas cabecinhas de Mickey é pregada própria na sandália. Diretamente na sandália. Coloquei 3 pérola. Entro nessas duas aqui. Essa do meio aqui, eu ponto na borracha. Eu pontei na borracha. A minha agulha tá um pouco torta. Espero que não quebre. Não deixo o ponto passar. Pra outro lado. Ela ainda tá um pouquinho molhada. Mas como eu quero terminar logo essa sandália. Tô com o dedo cheio de cola. Pego mais 3 pérola. Venho na 8. E entro em 2. Essa aqui é feita 5 carreirinhas. Então, a última carreirinha é essa aqui. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Com essa aqui. São 5 carreirinhas de Mickey. Aqui eu tô terminando minha cabecinha de Mickey. Depois eu vou mostrar pra vocês como fazer uma decopagem em uma sandália completa. Aqui eu terminei. Aqui eu dou um ponto na borracha. Subindo. Epa, vamos quebrar minha agulhinha. Subir mais um pouquinho. Se eu quebrar essa agulha agora, eu tenho daqui uma das outras. Então, tá aqui no meio, ó. Eu dou o meu ponto final. Deu um nozinho. Agora eu vou dar 2, 3 carreirinhas. 1, 2, 3. Esconde o nó. Vou rodeando. Esse foi o meu trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar gravando no vídeo 3 vezes na semana. Terminei aqui, meus amores. Ela ficou assim, ó. Ela ainda tá um pouco molhada, essa daqui. Ela ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijo pra vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.